É cultura da estrutura, ruído, susto, sobressalto, olhar para o alto, barulho em cima, fumaça, buraco embaixo, desgraça. Num ato em caldo, rompe-se a elegância alicerçada no falceio de um salto escarlate, oito e meio, sapatos não mais gemelais. Amém. Dando um velho poesia, de ver se come como o ser. Olha um pouco o ritmo, meio acelerado, porque a gente fala fica mais interessante. Malícia. Moreno, eu te vejo, te vejo em ideia, eu te quero que mera tua boca, teu peito, teu jeito castanho, entranhado no meu. Moreno, eu te sinto, absinto, me laço, rapaz, me embriaga, me traga, me aqueça, te esqueça em meu corpo, teu corpo sereno, eu te pego, moreno. Abstrato. Mas sim, meu bicho no sino Eu te quero, moreno, com toda sandice De chama, me clama, oferece, me dama Qualquer seja o preço, me dá teu apreço Moreno, moleque inocente Decente, indecente, me olha Seduza, me induza, me molha Moreno, fazendo a polícia Me enlaça, me gera, me atiça Me pare, me traça, me acata Eu cheio, moreno, belícia, malícia de azeite Me aceita, me usa, me abusa Lambuza, moreno feitiço Oh, moreno, que isso?